Vou tocar a música do padre Marcelo Rossi, vou tocar ela no ritmo de Dó. Alfa, ômega, princípio e fim, sim, ele é, sim, ele é. Ele não vale em mim, estrela da manhã, para sempre cantarei os teus louvores. Ele não vale em mim, estrela da manhã. A ele é a glória, a ele o louvo, a ele o domínio, ele é o Senhor. A ele é a glória, a ele o louvo, a ele o domínio. Ele é Jesus.